Amém meus irmãos, saludo com a paz do Senhor Jesus, glória ao Senhor. Abra sua Bíblia por gentileza, no livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6 em diante. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante que diz assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Então aqui a Bíblia está dizendo a respeito da semeadura, ou seja, se fôssemos colocar em outra tradução, seria, aquele que semeia com escassez, com escassez colherá, mas aquele que semeia em grande quantidade, em grande quantidade também colherá, ou seja, é aquilo que nós ofertamos ao Senhor, é aquilo que nós damos ao Senhor, é aquilo que nós colhemos, lei da semeadura. Se você ler em Provérbios capítulo de número 11, Provérbios capítulo 11, versículo de número 24 e 25, ele diz assim, alguns há que espalham, e ainda se eles acrescenta mais, então quem espalha a semente, quem oferta, quem declara, ele acrescenta mais. E olha só, e há outros que retém, mais do que é justo, mas é para sua perda. Vou dizer de novo, quem espalha, ele acrescenta mais. Por quê? Quem mais semeia, mais, mais ele colhe. Mas quem retém até o que é justo, como dizmos e oferta, ele faz para sua perda. E olha o versículo 25 que ele diz, a alma generosa engordará, e o que regar, também será regado. Ou seja, a nossa oferta, ela tem poder para multiplicar aquilo que nós entregamos ao Senhor. É Deus que retribui, e é Deus que dá o crescimento. Olha só o que diz o versículo 26, mas o que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a benção haverá sobre a cabeça do vendedor. Você que tem um negócio, e nessa pandemia está passando por dificuldade, tenha certeza, que a generosidade fará você prosperar, no meio dessa crise. Porque o texto diz, quem retém o trigo, quem retém o alimento, quem retém a oferta do Senhor, o povo amaldiçoa. Mas a benção, recai sobre a sua cabeça. Ou seja, é na prática da benção, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. É por isso que ele diz, em 2 Coríntios 9,6. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, abundância também se fará. E por que ele está falando isso? Versículo 7, de 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Significa isso, que tudo que nós colocamos no coração, ele tem um propósito. E como ele está falando aqui, da oferta. A oferta, ela é entregue com um propósito específico, que ele vai explicar. O que ele vai dizer? Não com tristeza, ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dar com alegria. Ou seja, aquele que dizima, e aquele que oferta, e fica alegre pelo ato que ele fez. A partir daí então, a multiplicação acontecerá. Veja que é o versículo de número 8. E Deus, aleluia, é poderoso para tornar abundante em vós, número 1. Toda a graça, aleluia. A oferta, ela tem poder de fazer com que a graça, ela aumente sobre as nossas vidas. E não sei se você sabe, mas a graça, ela atrai. A graça, ela atrai as pessoas. E justamente através da oferta, Deus traz a abundância para nossas vidas, com toda a graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, receba a graça de Deus, sobre a sua vida, e sobre as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que o Senhor nos dá a graça? Olha o que o texto diz. Ele não só abunda toda a graça, a fim de que, tendo sempre. Por quê? A generosidade faz com que Deus abra as janelas do céu, e nós tenhamos sempre, aleluia. Nunca vai faltar para nós. Por quê? A oferta, ela abre a janela dos céus que derrama a graça. E faz nós termos sempre, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba essa bênção sobre a sua vida. Olha só, nós não só temos em graça, nós não só temos sempre, mas nós vamos ter em tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tudo para que, olha o texto diz, e toda suficiência. Então aqui, a oferta, ela tem poder de abundar. Deus, em graça, nós vamos ter sempre. Nós vamos ter em tudo. Nós vamos ter o suficiente, toda suficiência lá. E superar a bundez em toda boa obra. Em nome de Jesus Cristo. Creia, que a semente que você está plantando nesse solo, ela é fértil. E Deus retribuirá para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, com graça. Aleluia. Sempre você vai ter, você vai ter de tudo e toda suficiência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que Ele está falando isso? Conforme está escrito, irmão, está escrito na palavra. Olha o que está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha que tremendo. Conforme você oferta, seja oferta de missões, oferta estrangeiras. Deus, Ele faz a sua semente espalhar por todos os países com o qual é semeado. Saindo aqui da sede. E Deus, Ele traz a providência para a sua mesa, para o seu lar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por que? Porque você está espalhando. Você está dando aos pobres. Você está fazendo a justiça com o qual Jesus Cristo te justificou. Justificou. Por isso que Mateus, capítulo de número 6. Olha só que tremendo. A importância de nós semearmos. A importância de nós ofertarmos em missões. Ofertarmos aos estrangeiros. Ofertarmos também para a oferta nacional. Olha só que tremendo. Mateus 6.1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. A vossa esmola aqui é caridade. Tá? Em outra tradução vai estar. Guardai-vos de fazer a vossa justiça. O que é justiça? Justiça é a palavra grega dikaio. Dikaio quer dizer fazer o cumprimento que Deus quer. Ou seja, cumprir as ordens de Deus. E Jesus cumpriu essa justiça. Jesus cumpriu essa ordem de Deus. Olha só. Cumprir a sua justiça diante dos homens. Para ser visto por eles. Aliás, não tereis galadão junto ao vosso Pai que estás no céu. Então o que ele está dizendo? Nós justificamos a Cristo quando nos justifica. Quando nós ofertamos em missões. Quando nós ofertamos aos estrangeiros. E quando nós ofertamos ao nacional. Então essa oferta é justificável diante de Deus. Pelo meu ato que cumpri por aquilo que Cristo fez. Então da mesma forma que nós fomos justificados por Cristo. Nós justificamos aos pobres necessitados. Justamente a justiça com que Cristo cumpriu. Então nós não estamos fazendo somente por fé. Mas também por obras. Porque as obras sem a fé é morta. E a fé sem obras ela também é morta. Ou seja, eu creio e eu faço. E a justiça de Deus ela permanece para sempre. Para a glória de Deus Pai. E por que tudo isso pastor? Versículo 10 ele vai dizer. Ora, aleluia. Aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia. Deus tem te dado a semente. E quando você semeia. Olha só. Deus dá a semente ao que semeia. E pão para comer. Então Deus dá duas coisas. Deus dá a semente para você semear. E Deus dá pão para você comer. Só que tem gente que está fazendo ao contrário. O que tem pessoa fazendo? Está comendo pão e está comendo a semente. Irmão, semente não come. Semente você planta. Quando você come a semente. Você perde uma oportunidade de futificar lá na frente. E tem gente que come até a semente. Deus deu semente para você semear. E Deus deu pão para você comer. Então coma o pão. E semeia a sua semente em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que pastor? Porque ele vai dizer. Ora, Deus dá a semente àquele que semeia. E ao pão comer, também. Olha o que ele vai fazer na sua vida. Multiplicará a vossa sementeira. Aleluia. Então o que ele está dizendo? Quanto mais semente eu plantar. Quanto mais oferta eu declarar. Assim então Deus aumenta a minha sementeira. Deus aumenta a minha oferta. Deus aumenta. Deus pode te promover na empresa. Nesse mesmo momento que nós estamos vivendo. Deus pode abrir a porta de emprego agora para você. Nesse momento que nós estamos vivendo. Porque a semente ela tem poder de abrir porta. Que você nem imagina que ela pode ser aberta. Por que Deus faz isso? Porque Deus dá a semente. E também Deus aumenta o fruto da vossa justiça. E olha só que tremendo. Deus aumenta a semente. E aumenta o fruto da justiça. Para o seguinte ó. Para que em tudo enriqueçais. Então a riqueza ela é bíblica. Deus ele prospera o seu povo. Prospera para que? Para toda beneficência. Então Deus não só te dá para si mesmo. Deus te dá para repartir com todos aqueles que necessitam. Então quando você oferta. E quando você dizima. Você está alcançando um mundo espiritual que você nem imaginou. Transformando o seu dinheiro em almas. E as almas em galardão. E quando chegarmos no céu. Aleluia. Deus fará com que nós recebamos. Onde está escrito isso? E eu encerro aqui. Vamos orar agora. Está escrito em Lucas 16. Que está escrito. E dizia também aos seus discípulos. Havia um certo homem rico. O qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele. De dissipar. Desperdiçar os bens. Está certo? Então na parábola aqui. O mordomo. O servo. O dono. Simbolizando Deus. Então ele foi acusado. De dissipar os bens. De desperdiçar. Aquilo que Deus entregou. Eu pergunto para você. O que você está fazendo. Com o dinheiro que Deus está te dando. Você está desperdiçando o dinheiro do dono. Ou você está multiplicando a semente que ele colocou na sua mão. E olha o que ele está falando aqui. E ele chamando. Ele diz. Que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua mordomia. Porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Até do dinheiro. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Por aquilo que nós fizemos. E olha o que ele diz. E o mordomo diz consigo. O que farei pois? Com o meu Senhor. Que me tire a mordomia. Cavar não posso. De me indigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Para que quando for desposada a minha mordomia. Me recebo em suas casas. Olha só. Preste atenção. E chamando assim um dos devedores. Do seu Senhor. Disse ao primeiro. Quanto me deves ao meu Senhor? E ele respondeu. Sem medidas de azeite. E disse. Toma a tua conta. E assento-te já. E escreve cinquenta. O que ele está fazendo? Negociando. Que é o que Deus quer de nós. Negociar. O dinheiro que Deus te dá. Não é para você gastar tudo. É para você negociar. E multiplicar. Para qual objetivo? Versículo nove ele vai dizer. Versículo sete. E disse outro. Quanto me deve? Respondeu. Sem alqueires de trigo. E disse. Toma a tua conta. E escreve setenta. Olha lá. E louvou aquele Senhor. O injusto mordom. Por haver procedido. Prudentemente. Porque os filhos deste mundo. São mais prudentes. Na sua geração. Do que os filhos da luz. Porque ele louvou. Sendo que ele estava sendo acusado. Ia ser mandado embora. Porque ele louvou. Porque ele negociou. Aquilo que o seu Senhor. Colocou nas suas mãos. E o que ele fez? Transformou os bens. O dinheiro. A fazenda que o seu Senhor deu. Nas suas mãos. Em almas. Versículo nove. E vos digo. Grangeai amigos. Com as riquezas da injustiça. Para que quando estas. Vos faltarem. Ou seja. Quando o dinheiro faltar. Vos recebam eles. No tabernáculos eterno. Em outras palavras. Jesus está ensinando aqui. O que? Ganhe dinheiro. Ganhe almas com o dinheiro que você tem. Se é um salário mínimo. Ganhe almas com o salário mínimo. Se é cinco mil reais. Ganhe almas com cinco mil reais. Se é dez mil. Ganhe almas com dez mil reais. Ou seja. Ganhe almas com o dinheiro que você tem. Porque quando estas. Vos faltarem. Quando o dinheiro faltar. Ou seja. Quando você morrer. Lá no tabernáculos eterno. Eles vos receberão. Como? Engalardão. Pela alma que você ganhou. Pelo dinheiro que você vertou. Que é aquilo que você dizimou. E missões que nós fazemos. Cada oferta. Ela é transformada em alma. E quando nós chegarmos lá. Aleluia. Não chegaremos de mão vazias. Porque nós multiplicamos. Aquilo que Deus nos deu. E sabe qual a lição que Deus estava dando aqui. Para o povo. E como para nós. Hoje sobre mordomo e fiel. Ele estava dizendo no versículo 10. Quem é fiel no mínimo. Também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo. Também é injusto no muito. Então não é a quantidade que você ganha. É a fidelidade. Então se eu sou fiel só com mil. Deus só vai me dar mil. Se eu sou fiel só com dois mil. Deus vai me dar só dois mil. Por quê? Se eu ganhar dez. Eu não sou fiel. Porque eu não sou fiel no pouco. Então é isso que ele está dizendo. A multiplicação passa para a fidelidade. Versículo 11. Pois se na riqueza injusta. Não fosse fiéis. Quem vos confiará as verdadeiras. Em outras palavras. Se você trabalha. E ganha um salário mínimo. Como Deus vai te promover. Se você não é fiel no pouco. Porque vai aumentar o salário. Ou seja. Riqueza injusta. Por exemplo. Você se formou em uma faculdade. De administração que seja. E você era para ganhar cinco mil. Mas você ganha dois. É para você ser fiel nesse dois. Porque se você. Recebe a riqueza injusta. Ou seja. Não é justo te entregar. Não é justo que você recebe. Mas você não é fiel nem no pouco. Nem no injusto. Quanto mais no justo. Deus não pode colocar. Por quê? A fidelidade. Ela faz nós prosperarmos. No reino de Deus. Versículo 12. E se eu. Se no alheio. Não fosse fiéis. Quem vos dará o que é vosso. Então se você mora em casa de aluguel. E você entrega a casa destruída. Nunca vai ter casa própria. Se você pega o carro emprestado. O tanque está cheio. E você devolve o tanque vazio. Nunca vai ter carro. Por quê? Se você não é fiel no teu. Se não é fiel dos outros. Vai ser fiel no teu. Não. Então em nome do Senhor Jesus Cristo. A oferta faz multiplicar. E nós grandearmos. Almas no céu. Para a glória do Deus. Deus Pai. Então a oferta. Ela faz nós prosperarmos. E o dízimo. E o dízimo faz nós. Ficarmos. Cercado. E a bênção de Deus. Repouso sobre a nossa casa. Sobre a nossa família. Sobre a nossa mesa. Eu quero profetizar aqui. Em nome do Senhor Jesus. Não faltará pão na sua mesa. Não faltará água na sua torneira. Não faltará banho quente para você. Não faltará vestes. Não faltará sandália. Os seus filhos comerão do melhor. Os seus filhos estudarão nas melhores faculdades. Porque Deus está cuidando de tudo. Para quem é fiel no reino de Deus. Deus não deixa a sua descendência passar fome. E nem você mendigar o pão. Porque Deus é provedor de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai te dou graças Senhor. Pela tua igreja. Pai que entende o que é oferta. Entende o que é semear. Entende Senhor o que é provisão na mesa. Ó Deus. Tu pode abençoar. O Senhor cada um. O Senhor é provedor de todas as coisas. É o Senhor que dá. É o Senhor que tira. É o Senhor que dá a providência Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus. Segundo o Senhor propôs no coração. Seja por depósito. Seja por pique Senhor. Seja por pique Pai. Ó Deus. Prospere a vida do teu servo. Prospere a mesa da tua serva. Não deixe faltar alimento na dispensa Senhor. Mas na sua mordomia. Eles venham administrar. Prosperar. E multiplicar a semente que o Senhor está dando. Porque tu tem dado semente. Tem dado pão. Para multiplicar. Para prosperar. Ó Deus. Sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essas informações são para todos aqueles que são contribuintes fiéis. e por conta da pandemia. Tem dúvidas sobre como contribuir. Seja dízimo, oferta congregacional, voto ou contribuição missionária nacional ou estrangeira. A sua contribuição pode ser feita de quatro formas. Diretamente no templo-sede ou nas congregações. O atendimento pastoral é realizado individualmente, respeitando as regras sanitárias nos plantões de cada igreja. Informe-se sobre a agenda de sua congregação com a liderança local. Por transferência bancária para uma das contas da Adecubatão. Banco Itaú. Agência 9228, conta corrente 10, 104, dígito 5. Ou Banco Santander. Agência 0123, conta corrente 13, 004050, dígito 5. Você pode precisar do nosso CNPJ 49209-232-0001-43. Também é possível contribuir pelo PicPay. Se você ainda não tem no seu dispositivo, baixe o aplicativo, escaneie o QR Code, digite o valor, confira e confirme a transferência. A sua contribuição vai direto para a conta da igreja. Você também pode contribuir pelo sistema PIX. A chave PIX da Adecubatão é o nosso CNPJ. 49209-232-0001-43. Se você, prezado irmão, optar por uma das formas virtuais e desejar que o lançamento da sua contribuição seja feito no relatório da sua congregação, envia o comprovante citando o seu nome e onde congrega para o WhatsApp da Tesouraria Central 1399647-7555. O Departamento Financeiro contabilizará conforme o seu pedido. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A igreja não parou. A igreja não vai parar. Para mais informações, acompanhe as nossas redes. Adecubatão 2021. O ano da promessa.